Uma ótima tarde a todos. Começamos agora o Agricultura BR 2ª edição desta sexta-feira, dia 2 de julho. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico em todo o Brasil, pela NET e Claro TV, também pela NEO TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil também, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio, das notícias, das informações e compromisso com o produtor rural brasileiro, também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Obrigado a todos e também pela TV Imaculada, que a partir deste momento está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre a campanha 2021-2022 e também como que será a ocupação diária para a produção de grãos. E nós perguntamos para o professor Marcos Favaneves sobre, de certo modo, sobre a expectativa que ele tem para esta campanha. E ele falou a respeito da ocupação diária, principalmente dessa perspectiva de até 70 milhões de hectares, somando as safras brasileiras nesta campanha 2021-2022 e é o que ele nos conta agora. Eu tenho muita esperança na safra 2021-2022, que vai ser plantada agora no segundo semestre, em setembro, outubro, depois a segunda safra, porque as condições são boas. Provavelmente a safra americana deve apresentar algum problema, o que vai ajudar a manter os preços lá nos Estados Unidos, em dólar nos patamares atuais, talvez uma ligeira redução e em reais, lógico, talvez com uma valorização da moeda nós vamos ter em real um pouquinho mais baixo. Mas mesmo assim devem se manter bons. Então, com isso, eu acredito que o produtor brasileiro deve agregar mais uns 2, 2,5 milhões de hectares adicionais. Isso vai fazer o Brasil, pela primeira vez, passar dos 70 milhões de hectares cultivados com grãos. A única recomendação é essa. Cuidado porque os insumos ainda estão com preços mais elevados, as terras, e quando for vender os produtos vão estar mais baratos. Então, vamos pensar muito bem aí na estratégia para essa próxima safra. Está aí o professor Marcos Favaneves, na sua participação diária aqui no Agricultura BR, falando sobre safra, comercialização, preços e como que também o produtor rural deve garantir a cobertura de custos e também as suas margens. E agora vamos falar um pouco a respeito de mercado, principalmente mercado de soja, mas de milho também, para falar a respeito do que vem ocorrendo. De uma semana muito movimentada, eu converso agora pela internet com o Marcos Araújo, da Agrinvest, que participa conosco agora ao vivo. Marcos, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Semana de muita movimentação, no qual tivemos um relatório de confirmando estoques trimestrais nos Estados Unidos positivo, de alta para petróleo, entre outros fatores que acabaram somando numa melhora nos negócios em Chicago. E aqui no Brasil nós vimos aqui algum reflexo, principalmente na referência dos portos brasileiros. Como é que você avalia esse momento para a soja no Brasil e no mundo? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Um momento de grande atenção aí por parte do produtor. O produtor recentemente, na semana passada, na outra aí, levou um susto, alguns quase infartaram aí. E graças a Deus tiveram mais sorte que juízo. O clima agora frio no Brasil, um clima muito quente, temperaturas recordes no Canadá. E esse clima quente no hemisfério norte já afeta as condições das lavouras na parte norte do Corn Belt, nos Estados Unidos. E o que põe em risco a safra de soja e milho 2021 nos Estados Unidos. Uma semana fria aqui para o Brasil, com geadas e muito quente no hemisfério norte. Na quarta-feira, dia 30, nós tivemos o relatório do Departamento de Agricultura, onde trouxe a área de soja praticamente inalterada em relação à estimativa de março. E o mercado esperava um aumento na área de soja de 500 mil hectares, coisa que não veio. E para o milho, o mercado esperava uma alta de 1 milhão de hectares e veio aí praticamente 600 mil hectares. Ou seja, aquela expectativa do mercado de aumento de área de soja e milho nos Estados Unidos não se confirmou, deixando, Fabiano, a responsabilidade para uma garantia da oferta em função do clima. Clima esse que não está nada perfeito. Por isso, então, o mercado agora ficou muito mais apreensivo, dando condições para o produtor brasileiro acompanhar um pouco mais o mercado. Mas vale lembrar que para o produtor rural não dá para esticar demais a sorte. Na contramão dessa tendência de alta de Chicago, nós temos aí o dólar futuro, Fabiano, que já caiu praticamente 40 centavos de reais, o real se valorizou frente ao dólar, o que se traduz praticamente num preço só já menor em função da valorização de 10 a 12 reais por saque. Marcos, você falou, lembrou muito bem a questão do dólar, esse reflexo aqui para o produtor brasileiro quanto a pactuar os negócios, travar os negócios. Nós temos agora essa atenção voltada para o clima norte-americano, sobre as lavouras, então há muita especulação no fator climático. Nós até tivemos o dólar agora, dólar pronto, o dólar agora para o mercado direto com alguma elevação, primeiro porque estava encerrando o mês e depois que não teve uma entrada de recursos que era mais esperada para agora, nesse 1º de julho, 2 de julho, mas que vai acabar vindo. Então é uma tendência de queda para dólar. Dizendo isso e lembrando que esses fatos vão ocorrer, não que soja não possa voltar a subir em Chicago, continuar subindo, mas pensando no cenário que se tem hoje, é o momento de se travar negócios, fazer esse travamento, pelo menos por parte daquilo que se tem disponível para negociar? Olha, nesse momento, soja disponível em função da forte alta de Chicago que nós tivemos, os preços no mercado físico ficaram muito descontados ainda. Então o ideal seria o produtor rural fazer seu hedge, vender Chicago e dólar no agosto e esperar esse prêmio valorizar. Infelizmente muitos produtores não fazem um hedge e ficam apostando apenas assistindo o mercado, se o mercado físico vai subir ou vai cair. Então a chance de você errar nisso é como se você tivesse uma bala só na carabina. Ou acerta ou erra. Agora, para o ano que vem, Fabiano, falando, por exemplo, pegando dourados, vai? Nos nossos custos de produção, de praticamente R$4.000 por hectare, o preço futuro da soja, março, liquida dourados a R$144,50. De novo, trouxe a rentabilidade da soja para R$5.500 por hectare. Historicamente, Fabiano, isso é um excelente ganho. Nós acreditamos que para o produtor rural, ano bom é quando tem lucro. Mas, essas vendas futuras, nós recomendamos que os produtores rurais gastem em torno de R$5 por saca para fazer seguros de alta. Por exemplo, uma call spread de R$14,40 a R$16,40 para março de 2022, nós vamos gastar cerca de R$1 por saca. E o produtor rural pode ter um ganho de praticamente R$20 por saca de soja, se Chicago subir. Ou seja, ele faz uma venda futura, garante o lucro, e se Chicago subir, ele tem um seguro de alta para compensar essa venda de soja menor no mercado físico. Estamos gerenciando apenas Chicago. Existe um risco cambial, mas aí vamos ter que assumir esse risco, porque esse preço da soja é muito rentável. Eu fico confortável para um sojicultor, nessa condição que não vendeu nada, aproveitar esses lucros para o ano que vem para estar com 25% vendido. Olhando o lucro, eu não acho insanidade garantir essa margem para o ano que vem. A única questão que nós temos aqui, que não dá para dizer que é certa, mas que provavelmente nós teremos, vendo o que tem apontado o mercado financeiro, é um dólar ou um real mais forte frente à moeda norte-americana. Hoje, em média, Marcos, como que o produtor, o sojicultor brasileiro, travou ou tem travado os negócios para a sua safra 21, 22, que ele só vai colocar no chão ou vai poder a partir de setembro? Bom, o ritmo de comercialização, Fabiano, diminuiu muito para a safra 21, 22, em função do receio que vários produtores rurais venderam soja em agosto, setembro, ano passado, para a safra, 90, 100 reais, e chegou no momento da colheta, o preço estava a 50 reais a maior, né? Ou seja, lá em agosto, ano passado, nós tínhamos o bucho para março de 2022 a 9 dólares. Fabiano, quando chegou o momento da colheta, o bucho da soja de Chicago estava cotado a 14 dólares, ou seja, de 9 para 14, subiu 5 dólares. Porém, vários produtores estão aí com excesso de otimismo, achando que para 2022, o bucho da soja, março, que já está com a 14 dólares, deva obedecer essa regra e subir 5 dólares para o ano que vem, a 19. Lembrando que os preços recordes da soja de Chicago foram em 2012 a 17,97. Nós temos também que ver a inflação de alimentos, que machuca a economia global e o equilíbrio social em várias regiões do mundo. Nós falamos, então, que o clima americano é uma ameaça real, mas o produtor rural, gestor do agro, a produtora rural, gestora do agro, tem que olhar a sua rentabilidade. Ano bom é quando tem lucro. Por isso, esse lucro de soja de 5.500 a respeitar, nesse meu exemplo, em Dourados, Mato Grosso do Sul, Fabiano, historicamente, isso para a soja é um excelente lucro. Então, novamente, eu não vejo o produtor ser insano e estar vendido pelo menos 25% da safra no ano que vem nessas condições. Lembrando, olha só o dólar. O dólar futuro, que era 5,48, 5,50, para março do ano que vem, hoje é 5,19. Então, Marcos, aí, questão da soja, o produtor tem que estar muito atento, até porque aqui no Brasil, eu vou, estou até trazendo algumas informações, essa semana nós tivemos essa sensação, né, e vou colocar até como sensação térmica, Marcos, no qual eu tinha participação, tive participação de produtores do Paraná, do Mato Grosso do Sul, principalmente, relatando geada, risco de neve e muita perda sobre as áreas de milho. Uma das empresas que atuam no Brasil, inclusive, na questão de ver como é que está a produção no campo, reduziu, mais uma vez, a sua estimativa de produção de milho em segunda safra. Tem esse efeito negativo, porque o preço subir e você não ter o produto é uma questão que não é das mais interessantes, né, para a comercialização. Mas o fato é que milho sobe nessa semana, a gente viu subir no mercado futuro, as referências do mercado físico também se elevando. Como é que você avalia esse momento para o mercado de milho aqui no Brasil, principalmente as negociações que nós estamos vendo, pensando na segunda safra? Excelente. Na nossa última conversa, Fabiano, eu me recordo de ter sugerido aos produtores rurais aproveitarem essa alta do preço do milho na B3, que estava muito acima do preço de paridade de exportação, através da compra do seguro de baixa, que é a PUT, opção de venda. Quando um produtor rural compra uma PUT, no caso o milho na B3, ele estaria fazendo um preço mínimo de venda do milho, sem o compromisso da entrega física do grão. Ou seja, nós tínhamos o risco da geada, infelizmente a geada veio e vai ocorrer uma quebra de safra. O produtor, em muitos casos, não terão grãos para serem entregados. Ou seja, com uma PUT, Fabiano, eu só vou perder o prêmio que eu paguei, se eu não tiver o produto, e agora eu não tenho a obrigação da entrega física do grão. Se eu fiz um contrato a termo com uma trading, eu vou ter que entregar esse milho. Se eu não tenho um milho, eu vou ter que fazer um achalte. O achalte é uma liquidação financeira de comum acordo entre as partes, onde ocorre o pagamento ou recebimento da diferença de preço entre a venda e a compra. Então, muitos produtores agora vão ter que renegociar e se acertar financeiramente junto aos compradores. Novamente, o milho na B3 ainda segue muito acima do preço da exportação. Portanto, ainda, enquanto nós temos mercado em alta de preço, são as melhores oportunidades para os produtores de garantir em preços futuros. Então, hoje, o milho em setembro na B3 é R$ 95,23 a saca. Sem dúvida alguma, para quem tem milho, tem que olhar com carinho essa compra de PUT, opção de venda na B3, Fabiano. Tá certo, Marcos Araújo. E agora, lembrando, resgatando aquela última entrevista, até quando sair do ao vivo e for para a internet, para o YouTube, aquela coisa toda, vamos fazer a suíte, a gente chama de suíte aqui na TV, colocar aquela parte na qual você falava, você fazia essa instrução. Você acredita, então, Marcos, que este momento, nós devemos continuar tendo elevações para o milho, ou pelo menos um milho com valor mais estável da maneira que está? Porque nós conversamos hoje um pouco mais cedo aqui, a equipe da Agricultura BR, e nós pensávamos o seguinte, que deve ficar por aí, mas a gente deve ter algumas realizações no mercado e colocando o milho para baixo em alguns momentos. Agora, não que vai ficar embaixo, mas tem algumas realizações. Você acredita que isso pode vir a ocorrer? Eu acredito que, de curto prazo, nós temos aí a pressão da entrada do milho safrinha, Mato Grosso já está colhendo, Mato Grosso vai começar a colher algumas regiões do Paraná, Goiás. E nós temos aí, de outro lado, o consumidor, Fabiano, por exemplo, o frango de pote, o suíno cultor, esses grandes setores consumidores de milho no Brasil estão sangrando nas margens, né? Você vê aí a forte queda do preço do suíno, isso aí tem comprometido barbaridade o poder de compra do milho por parte do mercado doméstico. Um receio que eu tenho, quando nós olhamos as principais origens de milho do mundo, dos Estados Unidos, Brasil, Ucrânia e Argentina, o milho brasileiro é o milho mais caro hoje a nível mundial. Nós temos aí alguns compradores pontuais, batendo a porta do milho brasileiro, o Irã, no caso, estou falando, que normalmente ele paga um prêmio 10, 15 centavos acima do mercado. E outro fator que tem dado uma sustentação também para o milho no Brasil é o baixo nível do Rio Paraguai, que tem, por exemplo, os navios lá, Fabiano, sendo embarcados com 60% de sua capacidade. Navios aí com 20 mil toneladas de frete morto. E muito provavelmente agora, com a entrada do milho Sapri no Brasil, vai ser viável esses navios fazerem um top-off. Aí termina de embarcar aqui no Brasil. Mas lembrando também, esse milho a R$ 98 no Oeste Santa Catarina seria um teto, olhando hoje o dólar e o Chicago, para importarmos milho da Argentina. Então, estamos próximos de um teto do milho diante da realidade atual de Chicago e dólar. É claro, se houver um problema climático dos Estados Unidos, um problema diverso que está, Chicago subindo mais, Fabiano, Esse teto de importação do milho no Brasil também vai aumentando, para R$ 100, R$ 102, R$ 110, e aí o mercado interno tem fôlego para subir. Mas eu acho que de curto prazo agora o mercado tem que assimilar, digerir as perdas de milho da palma, da palma, da palma, da palma, da palma geada. O mercado tem trabalhado uma perda entre 3 a 5 milhões de toneladas, com a safrinha brasileira entre 60 a 63 milhões de toneladas. Então, as exportações brasileiras, Fabiano, que no começo da temporada era estimada em 35 milhões de toneladas, estão revistas para algo como 21 milhões de toneladas. Tá certo, Marcos Araújo. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do BOE. Uma boa tarde, obrigado. Valeu, boa tarde a todos. Um grande abraço, sempre uma boa conversa com o Marcos Araújo, trazendo informações do mercado da soja e do milho, principalmente, quando traz esse histórico e que mostra como que a pontuação foi feita, como que foi analisado agora num passado recente e acaba se confirmando como era previsto. E aí você acompanha, claro, com a nossa fonte, com o nosso entrevistado e aqui no Agricultura BR. Soja em Chicago hoje subia, mais cedo estava subindo, principalmente voltada para os olhos para a questão climática, que continua ameaçando a safra norte-americana. Você acompanha comigo agora os números ao vivo para a soja negociada em Chicago. Nós temos alta expressiva para a soja em Chicago, na casa de 0,5%. Posição de agosto, 0,54% para a soja negociada em Chicago, 14 dólares 37 centos mais 4 o bushel. Setembro, 14 dólares 13 centos o bushel, alta de 0,5%. Novembro, 14 dólares 1 cento mais 2 o bushel, 0,41% de alta. E janeiro, 14 dólares 4 centos mais 4 por bushel, alta de 0,43%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago, que você acompanha aqui na Agricultura BR. Falamos agora a respeito de dólar. Você acompanha comigo como é que vem o dólar sendo negociado aqui no Brasil. Dólar vem estável. Você tem aqui a posição para dólar a R$ 5,04 mais 1. 0,08% de recuo. Esse é o dólar em estabilidade. E é sobre dólar que eu converso com o Walter Puga, que está aqui comigo. Puga, eu falava com o Marcos Araújo agora da Agri-Invest. Ele trouxe uma entrevista recente aqui para nós, há cerca de 20, 30 dias, algumas posições, principalmente em relação à milho e soja, a importância do hedge. E quem fez, quem seguiu aquela recomendação, acabou tendo uma situação melhor no momento. E ele falava principalmente da variável dólar. O que vem acontecendo com o mercado. Tivemos aí dois dias seguidos de altas mais expressivas para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós temos aí uma oscilação do dólar. Ele tentava hoje pela manhã, chegou a tocar a faixa de R$ 4,98, assim que foram divulgados os dados sobre emprego lá nos Estados Unidos. De fato, houve um aumento do número de empregos no mercado americano para 850 mil novas vagas, ou seja, acima do que o mercado esperava. No entanto, o desemprego como um todo, ele subiu. Ele agora está na faixa de 5,9% nos Estados Unidos. Bom, esse número negativo para o emprego norte-americano, aumento do desemprego, porque 850 mil novas vagas foram fora do agronegócio. Portanto, há uma diferença aí. Na interpretação, o mercado, a princípio, viu com bons olhos o aumento das vagas nos Estados Unidos. Esperavam 770 mil, abriu 850 mil, notícia boa. Porém, fora do agronegócio. O desemprego lá subiu, subiu de 5,7% para 5,9% na expectativa do mercado. Isso trouxe, em alguns momentos na manhã, o dólar em queda. Uma desvalorização do dólar frente a outras moedas ocorreu aqui também. Chegamos a R$ 4,98, abaixo de R$ 4,99. No entanto, há outras questões que influenciam o dólar aqui. E o dólar voltou a subir de novo. Agora tem uma queda e, neste momento, cai um pouco mais, Fabiano. Cai 0,18%, o dólar recua para R$ 5,03. Comparado com o valor de ontem, é uma queda de 0,18%. Mas o dólar se sustenta ainda acima de R$ 5,00 por enquanto. E é difícil cair. Mas o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, avalia que a cotação do dólar, que ultrapassou os R$ 5,00, como nós estamos vendo, pode facilmente se estabilizar em R$ 4,50. Bom, para muitos é mais um desejo do que uma perspectiva realmente muito clara. De qualquer maneira, analistas do mercado internacional aceitam que o dólar deverá baixar frente ao real. Ou seja, teremos uma valorização do real. O real deve trazer essa relação dólar-real para a faixa de R$ 4,95, R$ 4,90. Nós já vimos isso, veremos de novo. No entanto, há aí muita, veja bem, muita preocupação se isso vai realmente se efetivar. De olho na informação, porque a oscilação do dólar, ela depende de muitos fatores. Do que ocorre na economia americana, do que ocorre na política brasileira, nas decisões tomadas aqui e também na movimentação do mercado financeiro internacional. Portanto, há muitos fatores incidindo sobre o câmbio. Vale sempre lembrar que o câmbio varia muito e é muito difícil previsão sobre perspectivas de câmbio, considerando aí moedas de países emergentes em relação ao dólar. Bom, mas independente disso, vamos para uma informação positiva. Recentemente, nós tivemos muitas reclamações, porque ontem, início, vamos dizer, da validade do novo plano safra, o financiamento estava travado. Mas o governo federal emitiu nesta noite, passada de quinta-feira, edição extra do Diário Oficial, liberando aí os subsídios do plano safra, que passou a valer a partir de ontem. Uma portaria do governo deu aval para as operações com aqueles juros equalizados. Lembrando, ao todo, 12 bancos ofertarão os recursos. Entrou em vigor o plano safra. O valor destinado à subvenção aumentou daqueles R$ 11,5 bilhões para R$ 13 bilhões. Um volume maior foi destinado aos pequenos produtores. O volume de apoio ao Pronaf subiu 28%. De R$ 5 bilhões subiu para R$ 6,4 bilhões. Para os demais, houve também um aumento, mas o aumento foi menor, foi de 1,5%. Agora, o volume de recursos para financiamento do Pronaf subiu 19%. Resumindo, a portaria do Tesouro Nacional saiu para pagamento da equalização. A publicação foi feita ontem à noite, uma edição extra do Diário Oficial. Não foi possível realizar operações de financiamento subvencionadas ontem, para o plano safra 2021-2022, apenas contratações com juros livres, mas, a partir de hoje, já estão liberados os recursos para subsidiar contratação de financiamento, crédito rural, com equalização de juros do governo, ou seja, pagando uma parte do financiamento. Vale lembrar que a safra será marcada pela estreia de quatro novas instituições trabalhando esse crédito equalizado, usando parte do recurso do governo. O Bradesco, o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, o Crédico Amo e o Banco CNH Industrial. Eles se juntam ao BNDES, atenção, produtor, financiamento pode ser requisitado ao BNDES, ao Cicobi, ao Cicred, ao Crisol, ao BRDE, Banco do Desenvolvimento Regional do Sul, ao Banrisul. Portanto, você tem muitas opções para buscar recursos para financiar o seu trabalho no campo. De olho na informação, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você, além, é claro, das instituições que, tradicionalmente, têm os recursos disponíveis para o crédito agrícola. Você acompanha comigo agora como é que vêm os negócios com a soja negociada no Porto. Você tem e já tinha acompanhado, já desde essa última quinta-feira, uma reação bastante expressiva em relação às referências com soja no Porto brasileiro. Um somatório da melhora da alta que houve e continua atento, por enquanto, continuamos acompanhando alta acima de 0,5% nos negócios com soja em Chicago e também para a moeda norte-americana no Brasil, que voltou a operar acima de R$ 5. Isso nos traz uma referência para a soja nos dois portos que trazemos diariamente aqui no Agricultura BR, acima de R$ 165. É o que nós temos agora, Porto de Santos a R$ 165 a saca. É uma melhora de R$ 0,50 frente à última quinta-feira. Nessa última quinta-feira estava R$ 60,64 e R$ 50. para entrega neste mês de julho, de acordo com a Granos Corretora, que nos traz diariamente os negócios com soja aqui nas cotações brasileiras. E por falar em cotações, você confere comigo agora a cotação de soja. Soja que teve essa melhora em relação aos negócios no mercado futuro, também na referência do Porto. Muita gente começou a trazer uma comercialização mais forte. e você confere agora como é que vêm as cotações de mercado. E olha, o presidente Jair Bolsonaro participou de um importante evento nessa última quinta-feira, final de tarde, começo de noite, no qual falava a respeito dos recursos para Plano Safra e o que vai estar disponível para a agricultura brasileira. É o que você confere agora nessa parte do evento que nós tivemos nesta quinta-feira. Tivemos lá no Banco do Brasil o lançamento do maior Plano Safra da nossa história. A ideia, gente, é levar 135 bilhões de reais para o homem do campo. Nós estamos falando aqui, um incremento em relação ao ano anterior, em torno de 17% a 20%. Presidente, o nosso banco tem a vocação clara para o agronegócio. Então, só pode ter certeza que nós vamos estar, todas as nossas agências, aptas para fazer os negócios e apoiar o homem do campo. A ideia é exatamente essa, buscar recursos baratos e levar isso para o homem do campo para que a gente possa ajudar o Brasil a crescer o volume de grãos produzidos. A ministra Tereza Cristina nos lançou aquele desafio de uma produção em torno de 300 milhões de grãos e eu tenho certeza que o Brasil vai cumprir, vai conseguir, inclusive, superar. E aí, nós estamos falando de mais exportação, mais reservas para o nosso país. Então, por exemplo, pode contar com o Banco do Brasil que nós estamos juntos nessa campanha vitoriosa aí de fazer o maior plano Sapa da nossa história. O agro não para, tem o grande apoio do Banco do Brasil, também tem o reforço da Caixa Econômica também, que começa a abrir mais essas opções. Muita coisa para a agricultura familiar também. Sim, muita coisa. Acho que 20%, se não me engano. É, nós levamos na Sapa passada 34 bilhões e a ideia é incrementar esse volume também em 20%. Está aí o Fausto Andrade, do Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, falando desse número, né, esse número de 300 milhões de toneladas. Aparentemente, se não tivermos problemas climáticos, vai atingir sim e deve, inclusive, passar dessa marca que foi falada pela ministra Tereza Cristina e que agora vai ficando também mais claro para todo mundo que trabalha com agronegócio no Brasil. No próximo bloco da Agricultura BR, nós vamos voltar a falar do mercado de mínimo. Então, fique conosco. Aproveite para entrar em contato aqui com a nossa equipe de produção no WhatsApp 679-9173-3737. Eu volto já. O assunto por aqui agora é a previsão do tempo. E olha, a partir deste momento, as previsões apontam para um ar mais seco no sudeste do país. Este é um dos assuntos de Renata Ferreira, que participa agora do Agricultura BR. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O agroclima já começa destacando o aumento no preço da cenoura. Segundo dados do CPEA, o preço voltou a subir ontem por conta do fim da safra de verão, onde houve diminuição da oferta em Minas Gerais. E para os próximos dias, o ar seco ganha força em toda a região sudeste. Até o dia 5 de julho, nem mesmo as áreas litorâneas devem registrar chuva. A estimativa para este novo mês é de chuvas abaixo do normal e temperaturas acima da média no estado de São Paulo. Até pelo menos o dia 15 deste mês, o tempo vai continuar firme por lá. E para hoje, o risco de geadas é apenas na Serra da Mantiqueira. A partir de domingo, não há mais chance para geadas em nenhuma área aí da região. O centro-oeste também sentiu os efeitos do ar polar e várias cidades produtoras registraram geada nos últimos dias. Agora, as temperaturas também voltam a subir e o frio continua, mas sem chance para geadas. Na região, não há chance de chuva nos próximos cinco dias e o cenário não muda até meados de julho. Já entre o Alagoas, leste de Pernambuco e da Bahia e sudeste da Paraíba, a chuva deve ser constante com intensidade fraca moderada nos próximos dias. Isso por conta da umidade que vem do mar. No interior da Bahia, a colheita do algodão continua com boas condições por conta do tempo. É com você, Fabiano. Obrigado, Renata Ferreira. Daqui a pouco nós vamos falar de algodão aqui no Agricultura BR. Veja agora, cotações de mercado. Negociações com milho em Chicago. Agora você acompanha comigo o que vem ocorrendo em Chicago com perdas fortes. Ao contrário do que acontece com soja, milho cai. Olha só que setembro vem com US$ 5,96 mais 2 o bucho, perde quase 1%. Dezembro, US$ 5,82 mais 2, 1,15% de queda. Março, com 1% de queda, US$ 5,88. E a posição de maio, US$ 5,93 mais 2, queda de 0,92%. Negócios com milho em queda em Chicago. É o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Diferente do que vai acontecendo no Brasil, que milho vai subindo também nesta sexta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar de mercado do café, mercado do futuro, mercado físico. E eu volto já. E olha, a colheita do algodão começa e vários estados brasileiros têm ali produção e produtividade muito interessante. É o caso do estado da Bahia. Só por lá foram cultivados 266 mil hectares e tem boas expectativas de colheita. É o que você vai ver agora nesta entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Falando conosco direto do Oeste Baiano, Luiz Bergamaschi, que é o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Luiz, é um prazer falar com você. Seja bem-vindo ao Canal do Boi. E eu queria que você comentasse sobre as primeiras impressões aí com o algodão dessa atual safra, considerando o avanço da colheita, né? Está em torno de 10%. O que deu para perceber até esse momento? Mais uma vez, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite e a todos que estão nos assistindo. A colheita iniciou no final do mês de maio e, até o momento, está com uns 10% da colheita em andamento. As estimativas iniciais estão confirmando uma produtividade boa para essa safra. A nossa estimativa inicial está em torno de 311, 317 arrobas de algodão por hectare. Isso transformando em pluma a estimativa de umas 520 mil toneladas de pluma de algodão. A colheita está no início, como eu falei, agora nesse próximo mês deve ganhar mais força, inclusive com o beneficiamento. E o nosso prazo para encerrar essa colheita é dia 20 de setembro. Luiz, e a gente sabe que o algodão baiano tem uma qualidade realmente que chama atenção, né? Esse é um dos pontos fortes dele para o mercado internacional também, que são grandes compradores da pluma brasileira, né? Como o algodão do Cerrado é colhido na fase que não tem tanta chuva, então essa é uma característica da região e do algodão baiano. Essa característica é reconhecida, inclusive, internacionalmente pela sua qualidade. E a expectativa esse ano realmente é uma qualidade melhor. Até em função das próprias variedades, umas com uma qualidade melhor, outras piores, mas o produtor tem selecionado e optado por aquilo que fornece uma qualidade melhor, até para garantir isso para o mercado. E isso tudo, e claro que a função, em função dos preços, faz com que a área plantada da próxima safra deva ser maior do que da safra atual? Sim, ano passado, com a vinda da pandemia, nessa relação de preço, com outros commodities, soja e milho, o preço do algodão teve um dos piores preços, né? Naquele momento, o produtor optou, então, por plantar soja e milho. Mas com a recuperação do mercado e com os preços, a tendência para esse ano, uma estimativa inicial nossa, é que haja um incremento, talvez, 5% da área plantada, voltando para 280 mil, talvez 290 mil hectares. Mas é cedo para dizer, mas pelo menos a expectativa é de um aumento de área. O algodão teve essa demanda reduzida, a indústria nacional ficou há muito tempo parada, então, não houve essa demanda. Mas voltou o consumo, principalmente, na questão internacional, a China lidera essa importação de algodão e essa demanda, e com essa recuperação de preços, realmente, devemos voltar para essa área. E o importante também é destacar que, apesar de tudo isso, o produtor manteve, de certa forma, a área plantada, até para atender o mercado que já conquistou, e também a equipe que tem na própria fazenda e toda a estrutura que tem. Então, acho que foi um gesto inteligente do produtor e não deixar cair a área tanto assim. Luiz, agora o mercado do algodão também tem uma outra característica interessante, além de toda a tecnificação e os investimentos, a gente sabe que são grandes produções, que é a questão de, realmente, registrar o negócio em bolsa. Aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde nós estamos, negocia-se cerca de 60% do algodão brasileiro. Isso também é muito importante, porque traz mais segurança para as duas partes, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Sim, isso também garante os negócios, porque parte dessas vendas futuras, ou esses contratos travados, garante a troca, que chamamos de barter, até para definir e organizar a compra de insumos. E esse mercado tem essa característica de vender antecipado. Garante um preço médio, garante os insumos para a produção e mantém esse mercado atuante. Perfeito, Luiz. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um prazer falar com você. Prazer, foi todo meu. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse foi, então, Luiz Carlos Bergamaschi, falando com a gente do Oeste Baiano, desse algodão aí, que é referência nacional. De São Paulo, Sara Kirchhoff. E o preço do algodão foi reajustado em 6,5% pelo governo federal. É o que informa a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Contudo, a solicitação da Abrapa e dos produtores era que o preço mínimo ficasse acima dessa referência que foi divulgada. Aliás, bem acima. É isso que eu mostro agora na tela. Você vai ver o preço que era praticado na safra 2021, o valor que era solicitado e o novo preço. Olha só. Na 2021, preço de R$ 77,45 por arroba. O solicitado era o preço mínimo de R$ 92. Ele ficou quase R$ 10 abaixo disso, ficou R$ 9,40, com o valor mínimo em R$ 82,60. A entidade explicou que o valor proposto pelos cotonicultores representa o custo médio de produção do Brasil, que considera o que se produz em seis estados, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e São Paulo, pelo CPEA, Exalc. E os valores ficaram aí bem aquém daquilo que era aguardado pelos cotonicultores brasileiros. Bom, e a seguir no Agricultura BR, aí sim, se é você que é cafeicultor, está esperando para ver como é que está o mercado do café, destacamos daqui a pouco como é que está o café arábica, como é que vem o mercado futuro e físico aqui no Brasil. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR, nosso WhatsApp é o 6799173373737. Eu volto já. Destaco agora o café arábica negociado na Bolsa de Nova Iorque, hoje vindo com recuo, perdendo até de mais de dois pontos no mais curto prazo. Veja só, temos queda de quase três pontos nesse momento para o arábica em Nova Iorque. Setembro, US$ 1,53 mais 65 a libra-peso. Dezembro, US$ 1,56 mais 60 a libra-peso. Março, abaixo de US$ 1,60 a US$ 1,59 mais 20 a libra-peso. E a posição de maio, US$ 1,60 mais 50 por libra-peso. São os negócios que destacam agora com o café arábica na Bolsa de Nova Iorque. Informação final dessa edição da Agricultura BR. Soja em Chicago. Atenção, produtores. Soja continua em alta, mas agora é menor do que a gente. Agora vem com 0,3% de alta na posição de agosto, a US$ 14,34 o bushel. Setembro, 14,9. Novembro, aqui com US$ 13,98 mais 2 o bushel. Chegou a ficar acima de 14 hoje. E janeiro, US$ 14,01 mais 6 por bushel. Alta de 0,23% são os negócios com soja em Chicago. O dólar comercial aqui no Brasil vinha estável na abertura da Agricultura BR. Agora continua. Aliás, totalmente estável. Cravado em R$ 5,04 mais 5 é praticamente o fechamento desta última quinta-feira. Mais informações você vai ter na terceira edição da Agricultura BR, que começa às 16 horas. É claro que é aqui pelo Canal do Boi, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!